Alunos de escolas municipais de Governador Valadares visitaram na manhã dessa segunda-feira uma das atrações da Escoágua de Averna, a fazendinha da Semi Materna. O projeto pretende ensinar aos alunos de forma bem lúdica a realidade do campo, a importância da agropecuária na cadeia produtiva e econômica. E claro, o trabalho sustentável e responsável que o produtor rural deve ter em suas propriedades. E já mostra a criançada desde novo que aí é coisa boa. Balança! Como é a realidade diária de quem vive no campo e quais as possibilidades que o setor oferece? Essas duas perguntas são temas do projeto Agropecuária na Escola, que há 14 anos é um dos atrativos da Expoagro em Governador Valadares. Aproximadamente mil estudantes da rede pública e também da rede privada serão recebidos na fazendinha da Sema e da Emater, instalada no Parque de Exposições José Tavares Pereira. Eles recebem conhecimentos sobre a importância da agropecuária para a economia da região. Mas nós só queremos falar a verdade. É isso que é o projeto Agropecuária na Escola. Aproveitem, tá bom? Divirtam-se aí e vamos aprender. Um abraço a todos. Bom dia! Envolvida nas atividades desde o início do programa, a Juliene é uma das coordenadoras voluntárias do Agropecuária na Escola. Para ela, o combate ao êxodo rural, que é a evasão de pessoas que moram no campo com destino às grandes cidades, começa na infância. É nesta fase que as crianças podem conhecer a importância do produtor rural e de outras diversas profissões ligadas ao agronegócio para a sociedade. Valadares tem uma taxa de êxodo rural muito grande. Nós temos pouquíssimas pessoas vivendo no campo, se comparado a uma taxa nacional. Então, pensando nisso, o André viu essa necessidade na época de inserir as crianças e mostrar profissões que envolvem o agronegócio. Tanto na área tecnológica, como profissões voltadas diretamente, como veterinária, agronomia, que é uma das taxas que estão baixíssimas também na nossa região. Então, nós precisamos fomentar isso e trazer as crianças realmente para dentro do contexto agropecuário. Outra dinâmica do projeto acontece bem aqui onde eu estou. É a visita à horta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. Aqui, os alunos irão aprender sobre como plantar e colher os alimentos. E também serão ensinados como criar uma horta vertical, utilizando canos de PVC. As crianças vão encontrar aqui o ambiente para conhecer os vegetais. Os vegetais que se alimentam na sua residência, tem a mamãe cheia lá do supermercado, do mercadinho. Então, aqui nós vamos ter alface, cebolinha, salsa, repolho, polvo e flor, beterraba, polvo e tomate. Então, todos os vegetais aqui, eles diariamente lidam e nas merendas polares servidos também através da agricultura familiar. Então, está nesse circuito. Além disso, nós fizemos um plantio esse ano de grãos. Então, eles vão encontrar ali uma demonstração de feijão e amendoim, estão plantados. Também tem ali pronto já o viveiro de mudas frutíferas. Tem laranja, cajamanga, manga, goiaba, amora. Eles vão estar de frente ali conhecendo a planta e também o fruto que eles também se alimentam diariamente. Ações de prevenção e combate a incêndios florestais também serão apresentadas aos alunos. O secretário municipal de educação, José Geraldo Prata, enalteceu o evento voltado à conscientização das crianças sobre a importância da agropecuária. Ele também demonstrou preocupação com o que definiu como politicagem na educação. Estão tentando colocar o homem do campo como marginal, como bandido, como se fosse o causador de todos os problemas da humanidade. E, na verdade, isso é uma mentira, é uma coisa feia. E é um crime usar uma criança nessa faixa etária para plantar uma semente tão nociva na cabeça dela. É preciso respeitar o desenvolvimento da criança, é preciso dar uma educação de qualidade, é preciso permitir que ele pense da maneira livre que ele puder pensar e não da maneira que alguém quer que ele pense. O homem do campo não é bandido. O Brasil, o PIB nacional, ele vem do campo. Nós produzimos alimento para o mundo inteiro. Por que nós somos bandidos? Porque eles optaram por um a outro voto? Eles viraram bandidos por isso, de um dia para o outro? Então é preciso que isso seja mudado, que seja repensado e que os governantes pensem que o futuro da criança depende da educação que ele receber. Mas que ela seja uma educação de qualidade, uma educação digna, para que ele tenha um bom futuro profissional e seja um cidadão decente. O que não faltou também no Agropecuária na escola foi cantoria por parte dos estudantes. E viva a criançada, aplausos aí, parabéns aos envolvidos. Isso é muito bom.